Bora botar eles lá com a choca Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, se o galo deixar... Eu quero começar um vídeo novo pra vocês Mostrando uma novidade muito fofinha Que já tá na tela aqui É, bom... Eu não sei exatamente tudo que eu vou mostrar nesse vídeo Porque a gente tem várias novidadezinhas pra mostrar pra vocês Mas se você chegou aqui e ainda não é inscrito Então por favor se inscreva no canal Deixe seu like Deixe aqui nos comentários se você gosta de ver as novidades O que vocês querem ver aqui na nossa criação Bom, então antes que a galinha comece a fugir Eu vou mostrar pra vocês a novidade Bom, agora ficou mais silencioso, né? Ali está a novidade A galinha pescoço pelado Essa é do ovo azul? Essa é do ovo azul Que estava chocando aqui embaixo Acabou de nascer, na verdade, ontem, né? À noite, mais ou menos, imagina Não, até em meio dia Ontem à tarde quando a gente chegou Eu estava... Ah, é verdade Ontem à tarde quando a gente chegou lá pelas quatro da tarde Já tinha nascido Então nasceram esses três pintinhos Tem mais ovos ali dentro Que a gente vai colocar na chocadeira Mas depois a gente explica melhor isso pra vocês Então... Olha só, gente Tem um bem marronzinho aqui, ó Outro listradinho igual atrás E um bem amarelinho Tá se escondendo embaixo da mãe dele A princípio são filhos dessa galinha mesmo Porque ela é a única que está botando ovo azul aqui na criação agora É a única que a gente tem de ovo azul E nasceram esses três de ovo azul O pai deles é o carijó, suro E... Mesmo ela sendo polaca Não nasceu nenhum polaquinho Mas... Eu acredito que tem a suro Esse vermelhinho Tá com bem cara de ser um surinho Ai, meu Deus Talvez esse do lado, na frente dele também Ou amarelinho, não Amarelinho, tenho certeza já que tem rabinho Bom, vamos ver Estamos empolgados Tomara que nasça um surinho É, tem mais dois ovos ali Que estão bem adiantados Que são da... Da polaquinha amarela Com o galinho carijó Com os pelados Dois polaquinhas E aí tem mais alguns ovos Que as galinhas botaram junto No processo de choco Que aí eu vou transferir tudo pra chocadeira agora Que aí eu não sei a data que vai nascer Bom, então Os pintinhos tu vai deixar aqui com a galinha? É, aqui não... Acho que não vai dar certo Por causa dos outros E... Eu tinha tentado colocar outra Choca com pintinho aqui junto já E... No segundo dia deu problema Mas eu tive que tirar de novo Bom, então agora a gente vai pegar os ovos E levar lá pra chocadeira Bom, estamos aqui na chocadeira já Ó, aqui estão os ovos que o Ita já colocou 20 ovos tu falou, né? Agora o Ita tá vendo ali, ó Os ovos que estavam lá na... Tá colocando na luz? Não vou deixar mostrar pra vocês Ali Os ovos que estavam lá na... O granizé que a gente acabou de mostrar Esse aí tem pintinho, dá pra ver até o bico A questão... Esse ainda tá vivo, né? Vai Esses três ovos aqui É, esse não tem nada, né? É, que eu não sei quando Se elas botaram o olho Isso já faz mais tempo que botaram Entendi Ó, esse aqui já faz mais tempo Ó, esse já tem filetinho Olha, o embrião E os veios Dá pra ver bem? Ó, esse já deve ter... E se mexendo? Uma semana pra mais já Que fofo Mas esse também deve ser mais recente Ou não Se tiver mais tempo não tá galado Vamos ver, né? Tu vai botar na chicadeira E aí vai acompanhando, né? Pra ver se se desenvolve ou não Ó, daí o Ita faz umas anotações aqui Ó O suro carijó Que é a baia que ele tava E a data de hoje Dia 1º Pra saber depois Se tá tudo certo Ó, então agora o Ita vai colocar os ovos Ele vai botar atrás Só pra explicar mais ou menos Aqui são os ovos que eu acabei de colocar Que tavam na galinha Esses dois primeiros aqui Que é da polaquinha amarela Tão bem adiantados É pra trás, né? Aquele outro deve estar com uma semana Mais ou menos Os outros dois Não sei Esses... As outras quatro fileiras Eu coloquei hoje Nessa fileira aqui tem de mini cornich Da polaquinha amarela Tem um, acho que é da polaquinha amarela Os outros quatro são da mini cornich Aqui É da polaquinha branca Veio junto com amarela Quando eu comprei Aqui tem das zebrates E aqui tem do... Não, essa aqui é da zebrates E essa aqui é da... Da baia do sul do Carijó também Bom É... Pra quem é novo no canal Ita, já explica o que que é essa... Porque tem essas madeirinhas aqui Que não vieram com a chocadeira, né? É Aqui se o ovo estiver assim E a grade ela começar A ir pra lá Ela demora Até encostar no ovo Então o ovo gira pouca coisa Entendeu? Ó Uhum Nada pra ver que tem uma distância ali, né? Do ovo e a grade Isso é E aí assim Com essa madeirinha Porque eu tava colocando o ovo de galinha Caipira O ovo normal, né? Grande E tava descascando bem Aí quando eu colocava o ovo menor De ganizé Não tinha uma reclusão tão boa E um dos motivos que eu achei Que podia ser É esse aqui E desde que eu coloquei essas madeirinhas Melhorou bastante Então Aí eu fiz madeirinhas que tem, ó Pode ver Tem um lado que é mais largo E outro mais Estreitinho, né? Esse lado mais estreito Esse mais largo Justamente pra tamanho diferente de ovos, ó Aqui um ovo maior Um pouquinho mais estreito O ovo menor Eu tenho um pouquinho mais largo Désima coisa aqui, ó Muito interessante Estreito Um ovo um pouquinho maior Um pouco mais largo Pra ovos menor E esse aqui é bem mais larguinha já Então fica aí a dica, né, pessoal? Pra quem tem problemas Talvez vale tentar fazer isso também Porque aqui ajudou bastante Deixa eu mostrar um outro aqui Que eu tenho O primeiro que eu fiz Eu fiz de madeira em casa Eu cortei Eu fiz vários furos Com uma broquinha E aí depois eu fui passando a broca De comprido Pra fazer esse canal Deixa eu mostrar assim Na luz Pra, tipo, ela encaixar certinho Aqui ela não vai encaixar Porque tem um aramezinho ali, né? Mas aí ela encaixa certinho aqui E a própria grade Movimenta tudo Aí pra ficar mais bonitinho Mais padrão Eu fiz lá na Na empresa Aqui tem um outro Cortei um MDF De 6mm E passei na serra Fazendo esse canal Bem bonito Ou pode ser numa atopia também, ó E aí ele encaixa certinho Aqui dentro E aí Bom, e é isso, pessoal Vou ligar aqui Pra ver se ele vai girar Pra vocês verem como funciona Se vocês querem mais dicas Talvez um vídeo só falando Sobre a chocadeira Deixa aqui nos comentários Que aí Se vocês tiverem perguntas Também Pode colocar aqui Que a gente Ou responde nos comentários Ou grava um vídeo Respondendo pra vocês Não sei Deixa eu demorar pra girar Deixa eu fechar Bom, então Eu vou aproveitar E vou mostrar também O outro pintinho Pra vocês Lembra que nessa semana passada Eu vou mostrar mais um pouquinho deles Antes de encerrar esse vídeo Bom, gente Aqui tá aquele outro pintinho Pescoço pelado Vou tentar abrir Depois eu vou mostrar melhor Ali pra vocês É... Tinha um 3, né Conforme a gente mostrou Naquele vídeo Só que Um acabou Não sobreviver Os dois Acabaram não sobrevivendo, né Eles estavam bem machucadinhos Essa choca é muito brava, gente É difícil de mostrar Vai ter que ser por fora mesmo Eles acabaram não Sobrevivendo Mas sobreviveu esse Pescoço pelado Que vocês não conseguem ver Porque a galinha não deixa Não vou ficar estressando muito Ela, né E... E bom, é isso aí Espero que agora Ele cresça saudável, né E fique bem E agora Pra encerrar Então eu vou mostrar Pintinhos que acabaram de nascer de novo Ó, o Ito tirou ele ali de dentro Gente, tá muito bonitinho, né Ele tinha as peninhas da asa Toda formadinha já Que nem essas Alguma de cá E que nem eu falei Eu tinha Botei ele lá naquele viveiro Que essa é uma choca muito bagunceira Aqui Pra... Deixando esse viveiro menor E... Só que lá As outras galinhas Começaram a bicar o pintinho E eu tive que Prender ele de volta pra cá Lindo Lindão Vamos soltar ele fora agora Ó, ciscando aqui na grama Meu Deus Ó, tô atropelando o pintinho Coitado Ai, Deus Ai, gente Os nenéns Ciolho alto Deixa eu tomar as rabinhas A genteازou Aqui Ai, gente Vem Tá Tiago alto esse aqui tem uma perna um pouquinho maior então acho que é surrogono agora, mas olhando mais perto essa é uma perna bem curtinha bem curtinha mesmo olha só esse aqui também é uma perna mais curtinha não tão curta quanto esse aqui é o menor esse aqui é o do meio esse ali é o maiorzinho ai vocês são muito lindos para com isso bora botar eles lá com a choca e a corzinha dele, gente que fofo, que fofo sempre vai lá, pega o pintinho mostra onde tem água já bota perto da comida ai que fofo ai meu Deus bom, e é isso pessoal esse aqui primeiro a gente vai dar varinha com esses pintinhos se vocês gostaram desse vídeo, então deixe seu like e não esquece de seguir a gente lá no Instagram que é arroba campeiro coração e não esquece de seguir